Tiago Fragoso de 41 anos é casado com Mariana Vaz. Eles se conheceram em 2003, nos bastidores de uma peça de teatro. Em 2005, eles se casaram e construíram uma bela família. Tiago e Mariana são pais orgulhosos de dois filhos. Benjamin, o primogênito, tem agora 12 anos. Eles também têm o pequeno Martim, de 2 anos.